Onde está o meu amor de alvor? Olha aqui, ó. Sim, eu não liguei essas coisas, ó. Vamos fazer aqui um chocozinho com o chefe Mestre Rocha. Ele tem a sardinha, a sardinha é um carapau na farinha. E agora o carapau passa para o plástico. E a filha da puta, quando estiver bem, pronto, vai para dentro do avô. Põe uma ventoinha aqui, Léo. Ah, não tenho ventoinha ali, mas eu viro aqui. Queres que eu compro uma ventoinha? Preciso uma? Eu tenho ventoinhas com furtura. Você vai ficar a pausa. Ah, bem. Ah, vai ficar a pausa. Ah, vai ficar a pausa. Olha lá, outra coisa. Ah, meu Deus. Para não chatear, isso aí para não usas. Se não vai ficar essa gordura, a roupa fica cheia de gordura. Ah, vamos lá, ó. Então você vai tirar a roupa de gordura, Léo? Vai andar aí tudo cheio de gordura. Ó, até logo, a gente vai ver se veja a delinha. A Ana deu um envelope para dar para a Tania e para a delinha. Até logo, Léo. Paz de Deus a Câmara. Tchau, tchau. Bye, bye. Love you. Ó, meu amor agora. Hahaha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.